Daqui a pouco a Dai tá chegando aí Tá todo mundo ouvindo bem? Tá, né? Oi! Tudo ótimo? Tudo ótimo Muito obrigado por você ter reservado esse seu tempo pra gente É uma honra Eu que agradeço estar aqui conversando com vocês pra poder trocar também, responder as perguntas das pessoas e falar um pouquinho mais sobre a gente, sobre esse momento sobre a carreira É isso aí, ó, quase quase perguntas que aqui a gente responde, viu? Não sei se vai dar pra responder todas porque é muita gente, mas vamos responder Aí me diga uma coisa, menina, e a realidade das gravações, como é que você tá lidando com isso? Menino, eu vou te falar que de umas 3, 4 semanas pra cá ela começou a apertar, viu? Esses dias eu achei o texto do teste da personagem Eu tava arrumando as coisas Aí eu comecei a caçar foto porque às vezes a gente faz umas fotos uns videozinhos e não dá pra postar porque ainda não foi ao ar, né? Aí comecei a achar um monte de coisa e me bateu uma saudade mais do que eu já tava ainda Doida pra falar Eu imagino Nessa edição de minha novela a gente tá dando uma matéria com os seus bastidores que a gente pediu aqui pelo Instagram aí a Maria mandou pra gente tá bem bonita tem umas fotos muito bacanas Aí eu vendo a matéria fiquei imaginando meu Deus do céu não deve ser fácil Por quê? A novela estava no auge a um passo pra a poderosa Angélica descobrir o passado dela Então assim isso foi um lado bom porque ela deu uma encerrada lá em cima Pois é A gente até tava falando sobre isso o elenco porque terminou parece fim de temporada mesmo de série, sabe? Que teve que todo mundo no gostinho quando é que vai ser quando é que vai voltar a gente que tá doido pra assistir e pra gente também, né? Eu amo a minha rotina de trabalho decorar texto e gravar então pra mim foi complicado essa pausa, né? No começo eu tirei pra descansar um pouquinho mas a gente entende também que enfim é por um bem ansioso porque eu sou público de novela eu não trabalho só com isso eu sou público entendeu? E a Record tava num momento muito bom porque vinha de topíssima que era viciante aí veio Amor Sem Igual pra mim é uma novela inesperada se você pensar pros padrões de Record geralmente a protagonista é uma garota de programa e não é uma garota de programa que se vitimiza porque a poderosa ela tem uma convicção do que ela onde ela quer chegar o que ela quer fazer mesmo com todos os traumas que ela viveu então assim é uma novela bem surpreendente E é muito legal porque quebra muito preconceito quebra padrão e eu acho que a gente tá num momento que a gente precisa fazer cada vez mais isso quebrar o preconceito mesmo criar mais empatia pelo outro independente de profissão de religião do que quer que seja então eu fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto ainda mais com esse personagem que na época é incrível E você vinha de uma de uma roda-viva grande porque você fez Jesus uma personagem central e Maria Madalena um ícone uma personagem importantíssima na Bíblia na vida de Cristo e você emendou praticamente Foi eu venho assim graças a Deus acho que três ou dois trabalhos desde Madalena acho que um pouquinho antes desde o filme O Nada Perder que eu venho emendando um trabalho depois do outro trabalhos incríveis que foi isso foram presentes de repente um longa-metragem dois um alcance mundial depois Maria Madalena que também teve um alcance mundial ainda está tendo agora está na Argentina bombando na audiência e está reprisando está reprisando na Argentina não passou ainda e está reprisando aqui no Brasil aqui no Brasil sim está reprisando ouça você não saiu do ar isso é ótimo é muito legal e o legal também é isso a gente gravou um ano atrás e assisti hoje depois de todo esse tempo assisti de fora porque agora eu estou com outro personagem meu Deus você é plateia agora não está inúmero no conjunto do processo agora agora eu tenho uma coisa com você que é muito eu te acompanho desde Água na Boca Veito Velho de Noiva tem muito tempo e você tem uma característica sua que eu não sei se você tem noção disso que eu vejo em poucas atrizes de qualquer geração você tem uma capacidade camaleônica que para mim é uma coisa impressionante essa semana algumas semanas a gente foi dar fazer uma matéria no site sobre novelas de Jesus e eu precisava de foto de Maria Madalena e eu estava muito com poderosa na minha cabeça aí eu procurava uma foto e falava assim gente mas essa não é a Dai essa não é a Dai gente aí eu olhava aí eu procurava outra foto aí eu fui no seu Instagram e falei assim é a Dai porque é uma coisa assim é impressionante isso eu fico arrepiada aqui e fiquei emocionada de verdade com ouvir você falando isso porque é o meu enfim é o meu objetivo tentar diferenciar o máximo de uma personagem da outra mas eu não penso muito nisso eu faço com muito amor eu amo muito a minha profissão e eu me jogo mesmo eu me entrego de corpo e alma então eu acho que uma preparadora de elenco a Fernanda que eu amo ela fala as energias das personagens são diferentes e claro que isso não é racional é um trabalho e tudo mas quando a gente recebe um elogio como esse que tem diferença no DNA da personagem mesmo na energia pra mim é assim ai cara mas é sério isso é muito impressionante porque tem atores bons ótimos atores mundiais Robert Delis Celso Mello Adeusa Fernando Montenegro que tem eles são muito característicos você acaba reconhecendo eles eles passam em qualquer papel é uma boa é um sopro maneira de falar é um chique e tem outros que são muito camaleônicos que são muito que se transformam tanto que essa Dai que tá aí agora não é poderosa é outra então assim é muito louco ai eu comecei a rever Jesus não, eu tenho que rever Jesus teve peito na cabeça ai eu ficava olhando ai nisso eu comecei a lembrar da Eunice que era outra pessoa também ai uma coisa mas isso é uma coisa eu acho que por mais que você tenha um processo e tenha um estudo e tenha uma técnica eu tenho a impressão que isso é uma coisa sua sabe que chama-se dom ou estudo eu não sei o que que é mas isso me passa que é uma coisa muito sua nossa eu fico muito feliz não sei nem o que falar mas para mim isso é um elogio continua não faz nada continue fazendo isso pode deixar pode deixar olha a a Friedman Pistola deve ser fã da Friedman se não para você não é está na nossa altura é que ela está dizendo o seguinte Dai você será minha protagonista nas próximas novelas que eu vou escrever será que é Friedman? Friedman Pistola? é um fã clube é um fã clube mas olha só eu vou dar minha minha assinatura de fé por favor por favor eu faço isso eu vou gostar mesmo porque a Cristiane ela tem eu comecei a assistir Topíssima também e eu não conhecia o trabalho dela ela fez algumas novelas também mas eu não assisti quando eu assisti o primeiro capítulo de Topíssima eu fiquei apaixonada eu não consegui eu assisti o segundo assisti o terceiro eu fiquei acompanhando por um tempo depois por conta da correria da vida eu não vi então ela tem essa capacidade de surpreender a gente de uma forma a gente é ator quando está estudando então eu imagino o público também enfim ela é maravilhosa não eu às vezes eu acho que ela não existe se eu já não tivesse visto pessoalmente eu ia achar que ela não seria digital porque na época de Topíssima ela estava com Jezabel no ar Topíssima não tinha acabado ela já tinha entregue a sinopse Amor Sem Igual Amor Sem Igual não tinha começado ela já tinha uma continuação de Topíssima 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 é uma mulher é uma atratura ela é maravilhosa realmente eu não sei de onde é que ela tira ela é incrível agora me diga uma coisa você enquanto a dona do personagem assim o guardiã dele você a protege você a defende muito porque é poderosa apesar de ela ser uma mulher muito admirável ela dá raiva às vezes por exemplo o lance dela com o Miguel aquele homem lindo apaixonado que deu a vida para ela e elas não mas eu sou eu sou do tipo que defende muito mesmo porque eu estou de dentro eu estou sentindo tudo que ela está sentindo e ela é muito verdadeira mesmo eu acho que ela não claro que ela não tem filtro não tem filtro ela fala e ela sente tudo aquilo agora ela já está no processo que admitiu que ama mas que ela entende que esse cara não é porque realmente uma garota de programa tem uma história com um cara que não tem nada a ver com esse meio e ela quer continuar com essa história por enquanto ela não enxerga não faz sentido isso então até eu acho que ela resolver toda a história dela e abandonar mesmo tudo que ela enfim tudo que ela quer de vingança de tudo porque eu acho que não é o desejo dela também ser garota de programa enfim colocou a situação e ela acabou sendo ela acho que não sei se gosta mas ela acaba levando eu acho que não é uma armadura você não acha talvez seja uma armadura uma armadura que ela veste de defesa assim como a poderosa a poderosa é uma armadura para ela ela no fundo sempre foi uma menina frágil e fragilizada e de repente ela foi posta à prova e ela teve que se fortalecer e criou a poderosa mas ela fala em muitas cenas ela diz a única coisa que eu quero é ter o meu cantinho e viver em paz para ninguém nunca mais me usar então poxa é tão é forte isso até ela está nesse meio mas é um meio que não pertence a ela ela não quer dinheiro ela não quer nada ela só quer o cantinho dela e não ser mais usada é e como ela sofreu tanto a menina foi abusada aos 12 anos por um namorado da mãe aí a mãe morre não tem pai e teve uma cena logo no início que ela falou que ela não acreditava no amor mas isso não é porque ela quer só transar pelo certo é porque ela tem uma história isso não foi uma coisa que brotou assim não é índole ela tem uma história de vida muito muito dura que formou quem ela é hoje então é muito bonito a base de amor que ela tinha familiar foi assim rompida desde o início que foi a coisa do pai não querer conhecer a mãe abandonar e dizer que ela foi enfim uma coisa ruim que aconteceu na vida dela aí de repente o abuso aí de repente todos os homens que se aproximavam era para abusar dela e assim isso acontece muito na vida enfim de muitas pessoas e eu também acho importante a gente retratar isso numa novela não só no caso da Poderosa mas também no caso da Maria Antônia da violência que a Furacão sofre e até a Poderosa do Bernardo porque é algo que acontece mesmo muito e eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso até para as mulheres entenderem que não é motivo de vergonha a culpa não é delas elas não queriam estar nesse papel e que elas não se calem porque é algo que tem que ser falado a justiça tem que ser importantíssima importantíssima é isso e eu acho muito bonita a forma como está sendo abordada pela autora pela direção por vocês as mulheres são muito importantes nessa novela não que os homens não sejam claro Miguel é um personagem maravilhoso por exemplo o Tobias a maldade dele mas as mulheres todas tem uma representatividade dessa novela muito bacana a Fernanda com o lance dela o envolvimento com as crianças cada mulher ali ela tem uma marca muito defende um tema muito importante isso é tão raro de ver e é bonito também quando isso se mistura que você vê aí a Maria Antônia começou como uma vilã antagonista da Poderosa e de repente a sororidade elas se unem por uma questão em comum e vão se ajudar e vão enfim e vão ajudar muita gente também que está assistindo então isso é lindo gente eu adoro eu adoro suas cenas com a Dani principalmente as de rusgas as de briga as de batido briga 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 sai no tapa arranca depois dos abraços estão se beijando é muito divertido gente é muito bonito a gente se diverte num grau quando a gente recebe as cenas geralmente a Dani consegue ler mais rápido do que eu quando chegam os capítulos porque eu ainda estou gravando uma coisa enfim aí ela me falou sobre essa cena da briga da peruca ela falou você viu a nossa cena eu falei não a menina eu estou louca para gravar é tudo isso é uma delícia porque a gente tem uma troca muito gostosa também além das cenas serem incríveis o clima é muito leve nas cenas com a gente por mais pesado que às vezes seja o assunto não só com a Dani de uma maneira geral assim a da novela eu falo muito isso que a novela tem esses assuntos que são pesados sérios mas de uma maneira geral ela é leve eu acho que é isso que também atrai não só a mim como dentro do projeto mas também o público ouvi muitas pessoas que falavam ai não assisti a novela e me apaixonei não consigo não assistir estou acompanhando direto isso é muito legal é não é muito legal e vocês passam um pouco disso também sabe parece uma coisa de galera galera que se escutou e passa não sei nem se é assim mas passa essa acho que também por vocês às vezes postarem coisas em Instagram bastidor selfie gente passa uma coisa de galera trabalhando e se divertindo junto e sendo feliz junto isso faz tanta diferença você pode ser a novela que for o texto que for cara e se o bastidor não for bacana fica uma coisa estranha lá não só pra gente né no bastidor mas também eu acho que reflete muito no resultado e a gente a gente é muito tá todo mundo assim desde o começo a gente sempre amou o projeto acho que o elenco como um todo então a gente queria fazer dar certo e enfim cada um acho que também é apaixonado pelo personagem a Cris também ela escreve de repente se um personagem começa um pouquinho menorzinho e de repente ele vira uma outra coisa e cresce e dá oportunidade também pra todo mundo então tá todo mundo feliz e enfim disposto a fazer o melhor então acho que isso é é muito bom o Flávio Chocolate Oficial tá dizendo o seguinte Daí Mesquita tem crescido muito devido ao talento todo ou seja esse é fã mesmo está acompanhando esse acompanha Flávio e chocolate ainda que é uma coisa que eu amo eu sou fã também do Flávio é chocolate não tem como se criticar amiga não tem como é muito bom agora me diga outra coisa eu fico você aparentemente é uma pessoa assim muito alegre de bem com a vida mas você é uma pessoa discreta você não é uma pessoa assim que vive bombando em festa você não é vista em muita balada você não se envolve em muita polêmica a aparência que dá de você é que você seja uma pessoa discreta e aquelas cenas da Poderosa quando ela virou mascarada que ali pra mim foi o apogeu do lado sensual dela como foi pra você fazer aquilo de frente eu sei que a atriz tem que fazer qualquer coisa mas como é superar de repente a sua timidez ou uma descrição pra enfrentar aquilo tudo aquele furacão naquele momento a Poderosa virou o furacão virou o furacão você sabe que eu sou mais discreta e essa é uma grande diferença entre eu e a Poderosa eu sou mais contida eu sou mais a mim ela não eu penso mais antes de falar ela não pensa ela sai falando ela sai fazendo ela fala alto ela já chega chegando mas quando eu tô interpretando quando eu tô fazendo as cenas e estudando eu não penso não penso em timidez muito pelo contrário eu me divirto tanto com essa possibilidade de fazer então é legal fazer umas caras mesmo e dar uma provocada então eu não penso não tem timidez tem só aproveitar e me divertir no momento que eu tô fazendo e é justamente por isso por ser o oposto não sou eu que tô fazendo aquilo não é a Daiva é a Poderosa então eu posso fazer o que eu quiser eu tô nela a imagem é dela então isso é o mais divertido pra mim mas e você de alguma forma assim no contato com os fãs ou na rede social mudou a abordagem pra você ter uma personagem assim mais sexa as pessoas tiveram tomaram mais alguma liberdade ou teve um outro tipo de abordagem pra você eu não sei eu acho que isso já acontecia de antes tem pessoas que tem os comentários um pouco mais ousados sem noção sempre tem né é mas eu acho que de uma maneira geral o que aumentou mesmo foi o contato o retorno do público não só nas redes sociais como fisicamente nas ruas enfim quando a gente ainda saía shopping quando eu saía enfim encontrava alguns fãs e o mais legal que eu sempre falo quando você começou a falar porque o nome ela é poderosa é muito legal sair na rua de repente alguém falou poderosa é incrível será que será que sou eu mesmo será que é o óleo será que eu vou ser metida a minha amiga fala porque eu olho né a minha amiga fala você é bicha metida né pessoas chamam a poderosa você sai olhando eu falo gente mas sou eu você fala querida eu sou poderosa desculpa eu sou sorda olha a Ana Ferreira tá dizendo aqui eu só não quero que o Bernardo mate furacão e caia ah ninguém quer a minha amiga Ana Ferreira ninguém quer não se a Cristiane fizer isso ela tá ela tá perdida com a gente ela vai ser procurada na internet pois é pois é não sei sobre spoiler eu não falo é não nem conta nem conta que eu quero ver no ar é o Daniela e Miranda a Daniela e Miranda 30 tá dizendo o seguinte desde quando eu vi o primeiro capítulo já sabia que ia ser um sucesso eu também foi uma novela que pegou a gente de cara foi impressionante ela pegou de cara na abertura eu já gostei direto da abertura por ter a protagonista ali por ter sabe a gente já dá uma com a personagem a santa princesa alguém falou também que o primeiro capítulo ele tinha tudo ele tinha acidente ele tinha tudo então realmente eu quando assisti fiquei assim meu Deus não acaba e tem mais coisa ainda acho que pegou todo mundo mesmo que bom foi parecia que você até dá para essa gente porque a Marina vai escrever agora no segundo nos outros apresentou tanta coisa há de acritividade olha o Rico Paceco está dizendo que ele ama as cenas da poderosa para a família do Oxente e é muito bom porque ela dobrou eles na marra total ninguém sabe de poderosa agora é todo mundo louco e poderosa isso também a visão da família do Oxente era a visão que muitas pessoas também poderiam ter que é uma visão de preconceito de não conhecer e quando eles foram conhecendo entendendo como é lá eles foram se apaixonando e entendendo que tem um ser humano ali independente do que do que ela seja é muito legal é muito legal e é uma família muito bonita é uma família mesmo que briga que se entende então assim fica muito próxima da gente total cheia de conflitos também tem muita gente aqui dizendo que te ama que te adora que melhora atriz que eu não consigo nem ler todo mundo vou citar alguns a Carlene Underline 2003 fala que em cada cena em que a Dai faz ela só vai melhorando Juliana S. Laisa 2008 fala melhor atriz do mundo aqui tem uma outra poderosa poderosa 3927 amo você Dai gente é muito amor é muito amor é um beijo gente vão mandar as histórias do amor mas mandam pergunta também a Fernanda Silva pergunta quando volta as gravações não sabe não é uma pergunta que muita gente faz a gente não sabe ainda a gente está esperando o mundo inteiro agora enfim a Europa está voltando a vida normal a gente ainda está numa situação muito delicada da doença do vírus então quando todo mundo tiver disponível para voltar em segurança aí a gente vai voltar como o resto do Brasil é gente as emissoras de TV elas tem que primar pela responsabilidade porque é muita gente não parece não mas as vezes se você gravar uma cena de Miguel com o Poderosa então os dois ali mas por trás tem uma multidão enorme de gente então assim só para gravar uma cena já é uma aglomeração então tem que ter muita responsabilidade tem que ter muito cuidado mesmo fora que também tem também cenários como o Mercadão tem muitos figurantes também muitas pessoas além da equipe técnica então é complicado olha a a Fernanda Brier fala que Dai você é poderosa mas será mais poderosa ainda com o Miguel a seu lado calma gente calma que ainda vai ter muito Miguel com poderosa pela frente deixa eu esperar só acho que deu uma travadinha na Dai estamos esperando ela voltar enquanto eu estou lendo aqui o João Vitor fala Dai amo você a Adriana Pedrosa diz que não deu a hora de voltar o arco voltou? voltou voltei e a pregadora Luana Gonçalves fala o seguinte que o fim da poderosa vai ser a morte para Angélica viver é uma maneira filosófica de encarar mas eu acho que a Angélica nunca vai deixar de ser poderosa eu também acho que não é uma maneira mesmo filosófica mas eu acho que a Angélica virou a poderosa de certa forma eu acho que ela agora conhecendo o Miguel e se conhecendo melhor e acontecendo tudo que está acontecendo eu acho que ela está resgatando coisas que ela deixou morrer quando ela era criança que eram coisas bem íntimas essa fragilidade que ela tinha essa crença no amor então ela está se desarmando um pouquinho deixando isso aparecer mas eu não acredito que a poderosa não a poderosa é muito maravilhosa ela tem muito o cérebro dela é pertinho da língua assim sabe então ela vai e sai a definição é genial vou usar mais olha o Lucas com Zé Mendes Carvalho pediu para você falar do seu papel na Terra Prometida que ele acha um papel maravilhoso A Terra Prometida foi a minha eu fiz uma série que foi Milagres de Jesus que foi um episódio só depois eu fiz A Unit nos Dez Mandamentos que foi a primeira fase uma semana e depois uma personagem de uma novela inteira que foi na Terra Prometida A Iona que foi a melhor amiga da protagonista da Aruna que era Thaís Melchior linda e era uma personagem muito forte também ela era mais ingênua mais meiga mais alegre mas ela também sofreu um bocado o marido quase foi morto a mãe queria que ela separasse do marido então foi foi assim foi a minha primeira grande personagem uma novela inteira na Record então foi especial para mim também e foi depois disso que eu fiz o filme então enfim Aliás aliás você sabe que a senhora com três filmes sendo que um na verdade foi uma edição da novela para o cinema na verdade você fez dois filmes mas que com esses dois, três filmes a senhora está entre as dez maiores bilheterias da história do cinema brasileiro só a senhora eu anotei aqui quer ver só a senhora levou os cinemas nada menos do que 29.682.985 espectadores gente como ninguém me falou isso Jorge é porque assim nada a perder é o filme mais visto da história do cinema brasileiro com 12.184.000 do Ibai os dez mandamentos o filme está em terceiro lugar com 11.305.000 e o nada a perder dois está em oitavo lugar com 6.193.000 juntando esse público todo que a senhora arrastou para o cinema são 29.682.000 1.985 minha filha isso é pouco isso é muito poder estou chocada 3 estou chocada é muito legal não, isso é incrível eu te mando eu te mando é muito poder minha filha caramba estou chocada e mais projetos você tem muito você tem muita cara de cinema não tem agora com a pandemia eu não sei sim o Nada Perdeu 1 e o 2 foram meus primeiros longas e assim foi muito incrível eu sou muito grata justamente por ter sido uma repercussão mundial com uma personagem grana a protagonista junto com o Petrone com o Águia dentro da trama além de eu ter viajado por lugares incríveis ter conhecido muita gente incrível foi um trabalho muito especial e me fez entender aliás a gente estava com uma equipe técnica também incrível de primeira linha do cinema brasileiro então eu conheci muita gente incrível aprendi muito e tive essa oportunidade de ter o gosto pelo cinema e me apaixonar diferente da televisão acho que mais pela profundidade pelo tempo que você tem mais para fazer as coisas assim sou louca para fazer cinema de novo claro que agora não é o momento também por conta da novela mas espero que em breve se puder acabar isso só aconteça e vai ter uma baita responsabilidade porque uma vez campeão de brilheteria tem que montar o quadrão ai meu Deus o quadrão vai estar lá em cima vou ficar tenso não quero te botar com o branco não pelo amor de Deus vai faz 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 não o mais bacana desse filme é que ele é uma história real né eu acho de pessoas vivas que estão por aí eu acho que deve ser bem complicado como é que foi depois que você fez e você encontrar a Esther o nome do personagem é encontrar a Esther encontrar o Bispo como é que foi isso como é que foi a sua ansiedade para saber como a pessoa se viu retratada o Bispo eu não encontrei eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda mas a Dona Esté eu encontrei duas vezes duas ou uma não tenho certeza mas eu lembro que a primeira vez eu fiquei muito nervosa que eu estava gravando filmando e aí me falaram caracterizada com a personagem dela de repente alguém fala Dona Esté tá aí eu falei peraí eu preciso ir lá falar oi aí eu fui nervosa e muito tudo bem como é que você tá ela foi muito querida mas depois eu não tive a Dona Esté ela não tinha muitas referências de vídeo de coisa na internet como tem o Bispo então foi muito mais do que eu ouvi falar até pela Cristiane que falou um pouco dela pelas coisas escritas e pelo que comentavam e pelo texto do que por ver como ela era mas claro que também a junção de preparação de lei com o Petrônio que fez maravilhosamente bem isso também deu uma liga ali e meio que aconteceu e depois que o filme estreou muitas pessoas me falavam você ficou muito parecida com a Dona Esté ficou parecia a energia ela é toda calminha ela é amorosa pessoas próximas da família dela me falaram isso então isso foi incrível pra mim que genial é é uma coisa quase intuitiva né sim foi isso foi algumas coisas que eu vi não tive muitas referências mas acho que o texto dizia muito também e a preparação e saber da relação com o Petrônio a relação a preparação de elenco da relação desse casal eu acho que trouxe muito também da personalidade dela dessa energia dela não e o elenco desse filme ele é muito ele é muito bom é top é muito bom vale a pena ver e tem gente sugerindo eu sou apaixonado por a Vansina eu era apaixonado pelo pai dele e ele é um gentleman uma pessoa muito educada muito doido tem povo aqui que tá sugerindo do próximo filme ser a continuação de amor sem igual quem sabe né eu acho bom imagina poderosa Pedro Oscar Pedro Oscar Don'tun Daimesquita for the whole poderosa isso é incrível gosto muito deixa eu ver se tem mais povo aqui perguntando a Gabriela tá dizendo assim amo você minha musa greca te amo obrigada Gabriela a Regina Mesquita eu acho que eu sei quem é princesa da mamãe você é incrível te amo hoje é aniversário da minha mãe um beijo beijo maravilha parabéns meu amor toda a felicidade do mundo saúde que hoje a gente tá precisando mais e Deus acontece em saúde com prosperidade que lindo é e assim você estreou como atriz logo com uma vilã uma antagonista né a manga que era uma personagem muito marcante na verdade eu lembro mais da antagonista da antagonista do que do que da protagonista assim e depois você não fez mais você tem vontade de fazer uma vilãzona assim uma criatura mágica depois dela veio a unit que também era uma vilã mas que foi por pouco tempo é que foi também uma vilã matava as minhas dava chamotinho enfim mas não teve muito tempo como era a outra eu tenho vontade mas assim também me pergunto qual personagem você gostaria de fazer eu sempre falo poxa tudo que eu penso que eu podia fazer vem a vida me traz um personagem muito tipo melhor e desafiador como foi a Madalena ela não era exatamente uma vilã mas ela tinha a coisa da posição que o demônio porque ela virou uma vilã ela tinha essa personalidade da vilã a poderosa ela é uma mocinha mas ela também tem o tempero ela quer a vingança dela ela não sabe não se deixa abalar então ela também tem um quesinho ela não é uma vilã mas ela tem desenhos e nuances ela é muito colorida mas eu tenho vontade de fazer outra vilã assim de repente as suas personagens elas são muito humanas né porque ninguém não é uma coisa só eu não sou todo dia fofo eu não sou todo dia mal-humorado entendeu e eu acho que essas personagens são muito humanas eu acho por isso que elas entram tanto em contato com o público como elas elas são muito verdadeiras elas são gente entendeu e todas elas tinham um motivo né uma a Madalena para a questão do demônio lá soprando dela então ela tinha um porquê não foi uma coisa gratuita na cor do mar entendeu isso é muito bom a Eunice ela tinha era a questão de uma filha era o amor pela filha muito grande que ela queria que a filha fosse como ela não teve a oportunidade de ser então ela fez tudo para que a filha conseguisse de uma maneira muito cruel claro mas tem esse lado eu acho que é isso que é o mais que faz aproximar mesmo não só do público mas da gente como ator e eu procuro buscar cada vez mais essas partes humanas de humanizar a personagem bem é bacana e assim eu tenho uma personagem outra personagem sua que eu acho dentro assim da minha visão de espectador que eu acho deve ter sido difícil não talvez como um trabalho seu de atriz mas que foi a Estela de Cheio do Charme porque assim era uma novela que estava com sucesso monumental uma coisa fenomenal que a Estela entrou no meio da novela para se intrometer num casal que era o favorito daquilo é e era uma personagem bacana que era uma mulher altiva era uma mulher toda bem poderosa como foi você entrou no meio de um furacão deve ser muito complicado você entrar num processo que já está todo estabilizado foi muito louco porque eu tinha feito foi a minha terceira novela eu tinha feito duas novelas uma na Band e uma na SBT morava em São Paulo e aí de repente vim morar no Rio de Janeiro assim eu fiz um programa da Multishow que chamava Viagem Sem Fim eram sete jovens atores se divertindo na Califórnia o Ícaro Silva o Amanda Rista tinha uma assinada leal umas pessoas e aí eu vim para a estreia desse programa no Rio e de repente resolvi ficar vim para três dias falei mãe eu vou ficar três meses aqui eu vou tentar eu sou doida eu vou tentar conseguir alguma coisa de trabalho fazer alguns contatos porque eu acho que o Rio de Janeiro é um lugar que eu preciso me entender mais enfim na semana seguinte dessa história eu encontrei um produtor de elenco o André Reis incrível que me falou ah você está passando uns dias aqui eu falei não estou morando aqui ele é que legal e aí tinha essa personagem para entrar cheio de charme e aí a Bruna Bueno que era a produtora de elenco na época me ligou e falou você está morando aqui mesmo eu falei tola então tem um personagem muito legal para fazer triângulo com uma novela que enfim você assiste eu não sou muito de assistir novela então eu sabia que estava rolando mas eu não acompanhava eu falei não claro claro óbvio quando eu fui entender onde eu estava claro o problema nossa mas assim eu não pensei muito também enfim estudei e tentei trabalhar eu fui muito bem recebida também pelo Humberto Carrão pela Isabelle Drummond a Thaís Araújo maravilhosa também que a gente estava no mesmo núcleo então eu fui muito bem recebida e eu não pensei muito eu acho que se eu pensar que nem agora pô você vai fazer a poderosa se eu parar para pensar eu não faço então eu tenho que está tudo bem está tudo certo e foi muito foi uma grande oportunidade que eu tive na casa e outra coisa que é bem marcante em você é a sua capacidade além de lutar como artista porque você trabalhou em todos os emissores de televisão porque eu estava fazendo uma lista aqui você começou na Band foi para o SBT aí fez Sony fez ex-fio e arrumou Globo e meio que se encontrou na Record nos últimos anos tem dado essa parceria está dando certo demais isso é muito legal porque você é um rosto que circulou por tudo em seu lugar pois é eu tive grandes oportunidades em todas as casas a Band foi a minha primeira com o Del Rangel o diretor que me levou depois para o SBT que ele foi para lá também fazendo uma protagonista mas a minha segunda novela eu ganhei uma protagonista também foi assim muita coisa então eu acho que foi de uns tempos para cá claro que a coisa começou a acontecer de uma hora para outra e com uma grande proporção nesses últimos anos principalmente que eu estou na Record mas eu venho eu tive essa oportunidade de ir crescendo conhecendo estudando e aprendendo e também a linguagem de todas essas emissoras a forma e a proporção que elas têm então e até os profissionais que trabalham eu achei isso muito rico porque é bacana ver a pessoa que consegue circular e se dar bem tudo no seu lugar e fazer um bom trabalho deixar um cartão de visita bacana isso é muito bacana tem uma pessoa dizendo aqui Ana Ferreira diz você vai longe com sua personalidade ama seus papéis na TV o Luan Felipe 370 fala o Luan Felipe fala você é top das galáxias e aí aí a Nathalie Fleixas fala que orgulho da Daizinha oh meu Deus é muito amor é muito amor eu tenho um monte de fã-clube um monte de gente incrível que nem tem fã-clube mas que comenta foto que tá sempre respondendo eu nem consigo ver as mensagens todas que me mandam porque me mandam muita mensagem de carinho e eu não tenho nem como agradecer ah tem sim eu acho que você sendo assim como você é é agradecimento sabendo que essas pessoas existem que elas existem que elas têm carinho de você é a forma de ir fazendo trabalhos bacanas e reconhecendo uma forma bacana eu acho que essa é a forma que vocês agradecem eu sou muito grata porque eles o público é o que reconhece o nosso trabalho que consome o que faz a gente ser quem é então enfim eu sou muito grata amo todos menina não repara não o que eu tô fazendo de casa né aí toda hora aparece um ser como esse aqui pedindo colo que bonitinho como ele chama esse é bang de banguela porque ele não tinha demorou pra nascer o dente aí virou banguela então assim toda hora se eu estiver abaixando é porque tem alguém pedindo colo aqui tá tudo bem foi nesse caso e tem algum personagem assim que você durante o processo quando você tava lendo você pensou assim ah não sei se eu vou fazer isso não sei se vai ser bom pra minha carreira teve algum momento que você duvidou? não teve nenhum que eu pense ah será que vai ser bom será que não vai ser mas quando eu comecei a estudar Poderosa agora eu tive foi um grande desafio pra mim assim porque ela era muito diferente de tudo que eu vinha fazendo até então até por ser tramas de épocas né que eu vinha tava fazendo assim uma sequência então eu tinha um registro já meio que organizadinho que aí de repente veio uma outra coisa então eu não sabia muito como fazer e entrei mas eu acho que isso é normal também entrar numa leve crise no começo como é que eu vou encontrar realmente a personalidade dessa personagem dessa enfim ser verdadeira porque o que ela tem muito ela é muito sofreu muitos traumas né muita coisa triste na vida dela só que ela fala sobre essas coisas de uma maneira completamente diferente do que a coisa em si então essa foi a grande dificuldade de como encontrar a leveza a alegria falando de coisas tão tristes que é quando ela falava fui abusada com 12 anos de idade a minha leitura anterior era já ir pra uma coisa mais aí eu tive uma certa dificuldade no começo foi assim meu Deus é uma protagonista como é que eu vou fazer calma calma vai encontrar e aí enfim ela foi aparecendo aos pouquinhos e você é muito crítica na hora não fala não não mas não teve nenhuma assim que eu pensei ah isso aqui não vai ser bom não porque sempre que eu recebo enfim aceito uma personagem eu é assim é o meu objeto de estudo de amor do momento de paixão então eu vou fazer o máximo pra que seja o melhor possível e você é muito crítica você se assiste com bondade ou você se assiste se martirizando eu já fui muito mais crítica hoje eu assisto com mais empatia porque também não adianta ficar assistindo coteando o tempo inteiro eu também tenho que enfim né amar o trabalho que eu tô fazendo dependendo de qualquer coisa mas eu me assisto pra também ver o que que eu acho que pode dar uma melhoradinha o que que podia ser de uma forma diferente até pra ver a linha que a personagem tá tomando eu gosto de assistir sim não quer dizer que eu ame mas eu faço isso frequentemente é eu perguntei isso que eu já entrevistei atores que eu vou lembrar agora quem que teve um especificamente que falou eu nunca me assisto eu falei assim mas como você nunca se assiste é não quando tá gravando eu vou lá naquela naquelas camerazinhas eu vou lá e olho o que que eu fiz daquela cena mas não volto a ela porque eu não tenho eu fico eu fico olhando meu nariz eu acho que meu nariz é torto eu acho que meu olho um pra cima outro pra baixo eu acho que eu fiz a cena toda errada eu tenho um problema meu pessoal de ficar me culpando me chicoteando então eu prefiro assistir porque eu sou capaz de não conseguir fazer mais eu fico assim gente será que isso é uma coisa comum essa cobrança a pessoa fica cobrar tanto assim eu tento olhar realmente com mais amor e compaixão acho que isso é um trabalho não só da Dai como atriz mas também como pessoa é claro que vai ter cenas que eu vou olhar e falar e o olho sei lá o nariz ou e aqui a gordurinha não sei o que só que gente essa sou eu essa sou eu como eu tô aqui e eu tenho que eu tenho que me assentar e me amar do jeito que eu sou então é a palavra você envia empatia se não tiver empatia com você mesmo porque se eu não tiver empatia comigo como é que eu vou ter um com o outro eu tenho que né ah mas também mas eu acredito assim você deve ver algumas cenas e ficar com orgulho danado as cenas por exemplo mais recentes da poderosa com a Maria Antônia amparando defendendo teve uma cena linda que quando a Maria Antônia aconteceu que tinha sido estuprada e a poderosa falou um pouquinho dela também é uma cena linda deve dar um orgulho não dá ai que boca essas cenas são muito legais é porque a Misha também arrasou muito a gente já sente um pouco claro que quando a gente vê pode ser que não tenha ficado legal mas quando a gente gravou essa sequência de cenas ela foi muito forte no momento pra mim e pra ela então a gente já imaginou que fosse enfim sair de alguma forma bacana então é legal que a gente ficou muito muito legal então é legal ver o que a gente sentiu naquele momento realmente transmitiu pras pessoas e pra gente também e no caso das personagens tem uma característica extra ali porque a poderosa ela é muito brava ela é zangada e na verdade isso esconde o coração gigante e ali ela mostrou isso porque a Maria Antônia foi um inferno na vida dela durante o tempo inteiro mas no momento mais frágil da garota se fosse de outra forma ela se dane essa garota não ela ela se desnudou pra essa mulher que odiava ela e não só isso ela também ela não justamente por ela não ser a poderosa não se vitimizar muito qualquer coisinha que a Maria Antônia também se vitimiza muito qualquer coisinha ela fala querida esquece isso só que naquele momento pegou ela muito de surpresa e foi uma identificação imediata eu fui abusada então ela se sentiu é como se ela estivesse falando tudo que ela falou pra Maria Antônia pra ela mesmo pra criança dela que precisava ter ouvido isso e que morreu então foi uma forma de limpeza pra vida dela também de se auto-perdoar e de ajudar o próximo é verdade é isso mesmo na verdade ela tava conquistando a outra e dizendo pra ela mesma é isso mesmo é muito bonito olha o Márcio Ferreira Brandão escreveu o seguinte ela é poderosa amor incondicional em trabalhar com ela um dos melhores momentos da minha vida só orgulho de pentear essa magnífica atriz olha que arrepiado lindo eu também aliás nessa live eu nunca fiquei tão arrepiada tô chocada Márcio não te conheço mas eu já te adorei ele é muito maravilhoso ele arrasa muito como profissional e muito carinhoso muito querido aliás não só ele Dani a maquiadora a gente tem uma equipe incrível a gente não é só o elenco que se diverte que tem esse clima leve mas a equipe também a gente faz com muita alegria com muito amor então oi saudade ai gente eu imagino deve dar muita saudade se dá saudade pra gente imagino pra vocês deve ter que rir como é que você tá fazendo nesse meio tempo o que você tá fazendo no seu dia preso em casa bom eu comecinho eu tirei um pouco pra dar uma descansada eu imaginei que ia durar tanto tempo mas foi bom também porque a gente tava num ritmo muito puxado depois que eu comecei a entender que a coisa ia durar um pouco mais que eu imaginei a gente não sabe até quando eu comecei a criar uma rotina é uma coisa que eu tenho feito exercício físico todos os dias que eu não tava conseguindo fazer isso tem sido muito bom tenho cuidado mais da minha alimentação também tenho lido mais visto mais filmes séries que também é uma forma de estudo às vezes eu também continuo dando uma estudada no texto que a gente ainda tem algumas coisas aqui que já estão separadinhas e tenho tentado meditar cuidar mais de mim mesmo nesse momento voltei a fazer inglês tô criando uma rotininha de estudos pra não perder o ritmo quando a gente voltar também mas você tá fazendo isso de livre e espontânea vontade ou aquela cobrança que eu vejo muita gente se cobrando já que eu tô fazendo nada eu tenho que fazer coisa eu tenho que fazer o meu dia a Larissa Manoela por exemplo ela faz tanta coisa que eu não sei tô bem ela tem 19 anos que eu não sei como é que aquela garota termina o dia viva não é uma coisa é muita gente de 19 anos eu tenho feito eu tenho feito porque eu quero mesmo porque quando eu comecei a estudar voltei a estudar inglês eu me sinto motivada é algo que me faz bem porque eu tô aprendendo uma coisa nova mas eu também tenho dias não é assim eu tô produzindo todo dia tem dias que eu falo hoje eu não vou fazer nada porque eu estou com preguiça eu não faço nada e tá tudo bem e também é um espatirizar é porque é um momento que se a gente tá tendo essa oportunidade se eu pode ir no dia a dia na correria eu não vou poder fazer isso então hoje eu tô me permitindo também entendendo o meu corpo meus fios como é que ele tá sentindo se eu não tô afim eu não faço nada ó, mas estão te dedurando aqui estão dizendo que você tá fazendo muito TikTok ai meu Deus menino me rendi a esse negócio de TikTok tô fazendo um pouco foi divertido é você tá no TikTok eu baixei eu baixei mas eu não consegui fazer ainda porque eu vejo muita gente eu vejo muita gente jovem como vocês assim fazendo aí toda vez que eu vou fazer eu falo assim ai Norge não sei tô tão meio ridículo sendo um pouco tem coragem eu vou deixar pra você mas essa era a minha questão também quando eu comecei a falar assim gente, eu não vou fazer esse negócio me ridicularizando que já não chega tudo que eu faço na vida eu falei assim quando eu comecei a ver que era divertido e que tá tudo bem no TikTok é permitido a gente se divertir e pagar mico mesmo aí eu me joguei olha, eu vou experimentar hein a culpa vai ser sua depois eu vou dar olha, eu vou botar a culpa é de dar e me esqueça e me conta teve alguém perguntando aqui também mas eu perdi por que Daiane virou Daiane porque você começou a sua carreira artista com Daiane e aí virou Daiane foi numerologia foi da sua cabeça mesmo eu comecei usando eu sempre fiz balé há muito tempo aí sempre me chamaram Daiane Mesquita aí quando eu fui fazer teste de publicidade tudo eu comecei a usar Daiane Proença que é o meu nome do meio só que aí as coisas vão acontecer aí um dia eu falei vou tentar o Daiane Mesquita e aí eu peguei o comercial eu falei aí eu comecei a usar o Daiane Mesquita mas Daiane é complexo porque tem Y tem dois N's e não é Daiane não é Daiana então todo mundo errava e todo mundo me chama de Dai aí eu falei acho que Dai é um pouco mais simples do que Daiane aí eu mudei pra Dai e ficou mesmo foi isso mesmo tá, eu acho perfeito mas foi numerologia foi nada foi você fui eu mas é uma forma também como a minha família sempre me chamou de Dai então é mais mas você é muito intuitivo cara, eu tô impressionado você é incrível e tá dando certo não muda não no México o time tá jogando não é isso aí ficou lindo mas eu confesso que eu tomei um susto eu já tinha eu já trabalhava naquela época com novela de televisão e fiquei muito tempo a fazer o Daiane e aí quando mudou Dai eu não lembro qual foi o trabalho que você foi fazer que aí assim ah, quem vai fazer é a Daiane Mesquita aí eu fiquei assim gente, será que ela é parente da Daiane? porque tem irmãs né, tem irmãs Daiane, Daiane e Daiana aí eu falei ah, não ainda mesmo assim eu chamei de Day ah, então aí tem gente que fazer se fala Day mas tudo bem aí eu falei assim ah, não mas eu achei que ficou lindo é curto e é bom que uma esquita é longa né, fica o Dai eu achei que foi uma forma perfeita tem dado certo gente ó, já estou eu já tomei muito tempo na nossa estrela vão mandando pergunta aqui que eu tenho que liberar ela daqui a pouquinho então assim vamos mandar pergunta pra Day quem quer mais perguntar seus fã clubes todos estão pedindo beijos beijos meus fã clubes eles são muito maravilhosos porque eles acham coisas assim que eu nem sabia que existia mais de comercial de novela de foto assim maravilhosa eu vivo salvando uns videozinhos que eles fazem de montagem também é muito carinho muito amor beijos ah, é muito Daylogger eu estou encantado com eles estou achando muito, muito fofinho e Regina muito participativa estou gostando muito de Regina Regina participando muito maravilhosa maravilhosa a Ângela Rainara pergunta qual foi o papel mais difícil de interpretar olha eu acho que eu vou falar a Madalena porque ela foi muito ela foi muito densa muito pesada em alguns momentos foi prazeroso também e muito diferente também imagina fazer uma personagem como ela na televisão eu acho que eu nunca imaginei talvez cinema e tudo com demônios enfim mas ela foi bem complicada e não só por isso porque também a gente tinha uma rotina de gravação todos os dias o dia inteiro depois que ela começou a seguir Jesus a gente fazia tudo debaixo do sol de tipo 40 e tantos graus do Rio de Janeiro no verão com aquelas roupas quentes então era bem puxado acho que foi um trabalho bem difícil mas eu sou muito grata e me deu muito orgulho até hoje quando eu vejo lá eu acho que deve ter sido você falou o personagem intenso emocionalmente físico então de todas as formas e eu acho que o mais interessante nisso é porque a Dayana a Dayana Lula a Maria Madalena de Jesus ela foi uma outra Maria Madalena que eu estava acostumada a ver nos filmes principalmente nos filmes hollywoodianos foi uma outra visão da Maria Madalena então que eu achei muito mais impactante muito mais forte foi uma pra mim foi uma eu assisti a novela e estava vendo uma personagem nova com outros desenhos com outras cores pra muitas pessoas até eu mesma eu tinha essa referência da Madalena ser prostituta e de repente quando eu vi nossa ela não era prostituta aí comecei a estudar enfim o que eles me falaram também que isso é algo que foi criado depois de um tempo que nos estudos a parte histórica que não dizia nada de prostituição enfim então foi também foi uma descoberta pra mim e pra muitas pessoas também porque eu ouço muitas pessoas falando isso que também não conheciam essa versão da história é isso eu achei sensacional uma das coisas que eu mais gostei da novela é a minha personagem favorita ela e Petrônio claro que Jesus é mas ela e Petrônio eu adorava gostava muito da Bárbara da Bárbara da Bárbara da Bárbara da Bárbara é era personagem dela Úrsula ai meu Deus que sim gente também adorava personagem dela uma guerreira gostava muito gostava muito daquele Suzana Suzana eu adorava aquele núcleo ali era o meu núcleo favorito adorava foi encantador também era um núcleo de mulheres muito fortes muito sabiam o que queriam isso era legal olha o Rico quer saber tá curioso saber como foi sua experiência na HBO e qual série fez foi o negócio né participação do negócio foi o negócio eu fiz uma personagem que era mulher de um dos protagonistas o João Gabriel que era rival da Rafa Mandeli foi uma participação pequena acho que foram dois ou três episódios mas foi muito legal também o tratamento da série gravar filmar uma série tem um tratamento um pouco parecido do cinema tem um cuidado diferente são poucas cenas por dia então acho que foi ali um gostinho pra entender como era fazer cinema a Morena o Moreno Japa Sampa fala você é muito linda voltei a assistir novela por sua causa esperando muito a volta da poderosa nossa que poder o cara começou a voltar a novela por sua causa obrigada um beijo ó o Lee Edson quer saber quem é que vai morrer na novela gente ela não vai dar spoiler porque ela não é boba entendeu ela é boa mas não é boba entendeu porque a minha irmã às vezes manda mensagem e fala o que vai acontecer porque minha irmã também assiste ela adora ela fica pedindo spoiler mas ela quer o spoiler eu falo não vou dar não vou falar nem assiste mulher e assim tem gente perguntando que entrou na live agora perguntando quando a novela volta a Radaim sabe gente vai estar dependendo da situação mundial quer dizer do Brasil especificamente que encontrou essa pandemia então é uma expectativa que a gente também não sabe vamos aguardar olha tem uma a Gabi a Gabi Marga Gabi está assistindo a gente da Argentina e está falando mostra lá Maria Madalena beços olha beços a gente está internacional mulher olha isso muito bom você sabe que quando eu fui olha que chique quando eu fui para os Estados Unidos depois que acabou Jesus eu fiquei estudando inglês quase uns dois meses lá não me chamavam de Maria Madalena umas três ou quatro pessoas Mary Magdalena eu falei oi porque lá estava passando a novela incrível Jesus também é um sucesso mundial isso é muito legal a gente atingindo só o Brasil mas outros países é olha o Xande Bibilo meu querido Alexandre ele está perguntando qual é o maior desafio de ser protagonista de fazer a protagonista um beijo olha eu acho que o maior desafio eu não penso muito na responsabilidade como eu falei no começo das outras personagens eu não penso muito ah tem uma responsabilidade mas eu acho que é o volume de cenas de decorar texto que também tem que ter essa coisa o nosso diretor o Foguinho ele fala muito os protagonistas eles tem que ter uma é um atleta emocional e físico porque são várias cenas que vão de um lado para o outro emocionalmente falando e fisicamente também porque a gente dorme pouco às vezes come mais rápido às vezes não consigo me alimentar tão bem por conta da correria então tem que estar tudo certinho acho que esse é o maior desafio é porque o trabalho é monumental você pode fazer uma personagem o trabalho do protagonista ainda mais no caso da Baterosa que circula em vários núcleos ela está no Mariposel Olímpia ela está lá no mercado ela está na casa do Miguel ela está com a Furacão e com o Caio ela agora se envolveu com o personagem do cabelo Gracindo ela circula ela bate muita calçada é não para trabalhar ela está na pista mesmo e no caso ela ainda tinha isso ainda tem essa coisa da dança do tecido então eu não estava só ou gravando ou decorando cena ou dormindo eu também estava ou ensaiando ou fazendo o tecido então tinha um tem ainda né porque daqui a pouco a gente volta já já mas é bem intenso é muita gente perguntando assim elogiando a cor do cabelo falou que você nasceu para ser ruiva e a Chamego Day pergunta se você vai manter esse ruivo depois da novela então não sei porque dá um trabalhinho tipo de 15 em 15 dias tem que retocar a raiz mas não sei estou um pouco apegada por enquanto eu vou manter sim e pergunta assim para a gente encerrar porque se não se deixar eu não vou liberar essa menina de ficar falando a tarde inteira até ficar rouco então vou parar uma encerrada você está agora totalmente em casa quietinha e tem a novela para se dedicar talvez acrediteu até o final do ano mas já tem outro projeto em vista alguma coisa para teatro você fez muito teatro né Day mas desde 17 você não tem feito mas você fez eu não fiz tanto quanto eu gostaria a princípio eu não tenho nada agendado mesmo porque a gente está num momento muito inseto mas eu espero sim que assim que acabar que tenha alguma coisa legal ou de cinema ou de teatro para a gente poder conversar de novo ó então assim vamos encerrar com a última pergunta que é da Paloma Barros Make Up o que você pensou quando foi fazer o teste da Poderosa como foi pegar e fazer esse teste eu não pensei muito assim cada vez mais eu entendo que personagem tem dono então eu fui para me dedicar e dar o meu melhor se ele tivesse que ser meu ele seria assim eu me preocupar muito com isso e quando eu recebi a ligação eu não sabia qual ia ser porque eu tinha feito Poderosa e depois eu fiz um teste para Furacão aí quando me ligaram dai vamos fazer eu falei poxa que legal vamos qual aí me falaram a Poderosa eu fiquei muito feliz muito ah não muito legal gente não dá para imaginar outra atriz fazendo a Poderosa não dá porque a gente às vezes a gente fica nessa maluquice sabe quem poderia ser a Poderosa ninguém Poderosa é você entendeu então assim foi muito bacana eu vou te falar outra coisa eu tenho eu estava comentando ontem com uma jornalista amiga minha a Márcia Pevezan que eu tenho paixão pela sua voz eu acho que você tem uma voz maravilhosa é linda ela é um meio roquinha e é uma voz muito característica e poderosa parece que você dá uma a impressão que dá que você dá mais encorpada na voz porque ela está sempre altiva então assim eu adendo de linda e boa atriz eu adoro a sua voz menina mas não queira me ver cantando agora eu quero vou ver no Tik Tok Tik Tok pode gente assim eu vou ter que agradecer essa criatura iluminada apresentar e muito obrigado muito obrigado foi um prazer foi uma honra ter você aqui com a gente desejo todo o sucesso do mundo pra você e desejo o seguinte que você continue fazendo isso entendeu eu acho que você tem uma intuição que é de Deus unida a um talento que é seu de prática e de estudo então assim vai fazendo isso faz isso faz o que você está fazendo agora e quero agradecer também o povo lindo daqui que povo maravilhoso muito obrigada muito obrigada a todo mundo muito obrigada Jorge eu fiquei muito emocionada durante essa live muito arrepiada muitas vezes e eu agradeço muito pelo carinho comigo seu e de todo mundo que acompanhou a gente aqui obrigado a gente está sempre junto no site na revista Minha Novela então assim estamos juntos amiga seja o que Deus quiser e fica em casa beijo beijo se cuida tchau gente